Iba! Gente! Começou o cutuque... Nossa! Oi, Mãozinha! Que legal! Que legal! Oi! Nossa! Mãozinha, você trouxe um amigo hoje! Oh! É um índio! Mãozinha tá falando que trouxe um amigo índio pra conhecer! Oi, crianças! Nossa, Mãozinha! Ele veio de longe! Ai, ele veio lá da floresta, o Mãozinha falou! Ai, Mãozinha! Mas ele é bonzinho? Ele falou que ele... Ai, 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 ai! Pergunta alguma coisa pra ele aí, cara! Qual é seu nome? Meu nome é Índioquinho! Índioquinho! Nossa, Mãozinha! Que legal! E o Mãozinha, esse Mãozinha sabe de tudo, é sapinha! Verdade, o Mãozinha sabe... Ai, me bateu! Ai, 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 ai! Ai, quase trombou! Ai, Mãozinha! Você trombou com o Caco! Quase que eu caí! Ai, ele tá tudo irritado! Agora, quadrangulina esse índio... Como é que é o nome desse índio, Caco? Diz que é Índioquinho? Seu nome é Índioquinho? Isso, Caco! O Índioquinho veio lá de grande tribo! Ai, que... Quero aprender sobre Jesus! Ai, ele quer aprender sobre Jesus, porque ele precisa, né? Né, Mãozinha? Ai, tá vendo? Mãozinha falou que Jesus é o caminho, a verdade e a vida! Ai, ai, ai! Olha, eu vou falar uma coisa pra você, Índioquinho! Oi, pode falar, Caco! Ô, gente! O que você quer conhecer é muito grande! Ô, Caco! Ó, a Mãozinha já tá na posição da dancinha! Eu acho que vocês estão fazendo a mesma coisa! Até o índiozinho, Caco! Taran, taran, taran! Você aprendeu! Eu acho que sim! A Mãozinha já tá na posição, ó! A dança do suspense? É! Ó, peraí, ó! O que que é a Mãozinha? É o quê? É a dança da suspense, o Mãozinha falou! Olha, já tá aqui, ó! Um, dois, três! Vamos lá, meninos! Taran, 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 taran! Olha o pessoal lá falando que é muito legal essa dança! Ai, ai, ai! Quadrangulina! O Índioquinho quer conhecer Jesus! O que nós podemos falar pra ele? Ai, 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 Mãozinha! Agora você colocou... Mãozinha trouxe um desafio pra nós! É verdade! Porque o Índioquinho, ele precisa aprender... Por que que você quer aprender todas essas palavras? Eu quero aprender... O Índioquinho quer aprender, quer saber... Pra levar a Palavra de Deus pra abrir uma célula lá na tri... Ai, Mãozinha! Ai, taran, taran! Que alegria! Nossa, olha só o Mãozinho, ela tá pensando, 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 pensando... Ele bate... Quando ele bate o pezinho... Taran, taran, taran... É que ele já sabe que vai ser uma grande bênção lá! Cê sabe? Eu acho que ele veio de montão de longe! Hoje o Mãozinho que foi buscar ele lá longe na floresta... Na floresta? Aliás, na floresta tem animais, Índioquinho? Tem! Tem muito animais! O quê? O quê? Animais? Animais? Ai, peraí! O Mãozinho quer saber! O quê? Ele tá perguntando se tem leão! Ai, leão... Ai, ai, ai... Tem leão lá? Mãozinha tá falando que ele tem medo, hein? Caça... Leão! O quê? O que mais que tem lá? Tem girafa! Tem jacarés? Tem jacaré! Jacaré ou jacaré? Jacarés! 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 Meu Deus do céu! O que mais, Mãozinha? Será que gosta lá que tem? Tem peixe! Ele tá falando! Tem muito peixe! Tem muito peixe! Ai, 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 ai! Come peixe! O quê? Oh, 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 nossa! Tem bastante coisa! Mãozinha tá falando alguma coisa pra você! Aí, ó! Oi, Indiquinho! Oi! Vem aqui mais pertinho! Você parece muito legal! Né, Quadrangulina? Sim, ele é muito legal! E você aqui, né, Mãozinha, no Culto Kids, vai aprender um monte de história pra levar lá na sua cela! Porque a tua palavra de Deus diz, ide por todo mundo! E pregai o evangelho a toda criatura! Isso mesmo! Ele tá falando que o ídio de Deus é pra todos os povos, todas as tribos! É por isso, Quadrangulina! Todas as nações! Que nós devemos pregar a palavra em todos os lugares! Hummm! É mesmo! E quem crer e for batizado será? Salvo! Será salvo! E quem não crer, não pode deixar a palavra de Deus não entrar no coração! Por isso que o Mãozinha foi lá na tribo do índio rino! Ai, esse Mãozinha! Ai, 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 ai! Ai, 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 ai! O caco, o caco! Oi! Oi, oi! Eu, Cadrangulina! Oi! Eu quero que vocês me ensinam a pregar a palavra de Deus! O quê? Hummm! Ai, 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 ai! Porque ela me deu uma bíblia, ela também vai te ajudar! É verdade! Sabe por quê, Induquinho? Não, caco, fala! A bíblia é o grande livro poderoso! Sério, caco? Fala sobre... Esse livro... Fala sobre o quê, Mãozinha? Oi? Sobre amor! É isso que eu ia falar! Esse livro fala do amor! Fala da compreensão que nós, seres humanos, temos diante de Deus! Ó, Deus me ama! Induquinho curioso! Curioso! Curioso com a Drangulina! É! Curioso! Curioso! E ai, quando você entende que Deus amou o mundo de tal maneira, que enviou a Jesus! Ai, você se sente o quê? Livre pra poder servir a Ele! É verdade! Induquinho! A palavra de Deus do grande livro diz assim... Conhecereis a verdade... Isso! E a verdade vos libertará! Isso! Olha lá, a Mãozinha tá falando que é assim mesmo! É assim, não é, com a Drangulina? É! A palavra de Deus, ela é lâmpada para os nossos pés! Você sabia? É! Lâmpada para os pés! Que Deus pode mudar a sua história? É! Isso mesmo! Sério? Me conta! Quando você chegar lá na tribo, quando você aprender aqui ó, nesses episódios do Culto Kids, você vai poder levar a palavra de Deus lá na sua tribo! Você pode sentar com as crianças, e ai você pode falar o quanto Jesus a ama! A palavra de Deus nos diz que deixai vir as crianças porque dos tais... É o reino de Deus! E não podemos impedir! Não podemos! E que bom, né Mãozinha, que Ele tá aqui, né Mãozinha? Põe ai Caco, o microfone pro mãozinha! Ele tá falando que Ele ama as crianças! Que as crianças são importantes! Que Jesus abençoou as crianças! Ai que Ele ama! Que as crianças que servem a Jesus tem a oportunidade de crescer e se tornar um adulto cheio da presença de Deus! E você sabia, Indioquinho, que Jesus, Ele veio para nos dar vida também! E muita vida e muita alegria! Ai, a alegria do Senhor é a nossa força! Ai, tá vendo? Até a Mãozinha sabe essa música também! Verdade! Mas tem um segredo! O que? Segredo aí, Indioquinho! Qual é? Você quer saber? Eu quero saber! Indioquinho muito curioso! Tá muito curioso mesmo! Muito, muito, muito! Indioquinho muito curioso! Você precisa... Ai, ai, ai! Será que Ele vai querer agora? Ai, Mãozinha! Agora chegou a hora! Agora chegou a hora! Criança, vai em casa! Olha o que Mãozinha tá falando, ó! O que que você falou, Mãozinha? Chegou a hora da decisão! Que que você acha que ele tem que fazer? Coloca aí no chat! Vem aqui! Mais pertinho! Eita, Mãozinha! Mãozinha, ajuda aí! Intercede por ele, Mãozinha! Intercede! Indioquinho! Oi, Caco! Pra você ter Jesus, você precisa fazer algo muito importante na sua vida agora! Ai, 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 ai! O Mãozinha tá lá intercedendo, ó! Indioquinho quer saber o que que precisa ser feito! Você precisa entregar sua vida pra Jesus! Isso mesmo! Olha lá o Mãozinho falando, ó! Oi! Tá vendo o que ele falou? E ele tá falando pra você que Jesus é o caminho? É a verdade! Ele é a vida! A vida! Você quer reconhecer Jesus como seu salvador? Quero, Indioquinho, quer! Quero, Indioquinho, decidido! Decidido mesmo? Obrigado, Mãozinha, por me trazer até aqui! Olha! Ai, é porque o Mãozinho é muito legal! Mãozinho também tá muito feliz! Então a gente quer perguntar, você quer aceitar Jesus? Quero! É, Mãozinha! Ai, Mãozinha! Nossa Mãozinha! Olha, Mãozinha! Começou até dançar! A alegria do Senhor! A alegria do Senhor! É a nossa força! Ah! Nossa! Tô muito feliz! É muito fácil! É muita alegria! É muita alegria! É muita alegria, Mãozinha! E agora? Quem vai orar por ele? É muito fácil! Você vai repetir uma oração que eu vou fazer! Tudo bem! Beleza? Beleza! Diz assim, fala assim, Senhor Jesus! Senhor Jesus! Eu te aceito! Eu te aceito! Como o meu! Como o meu! Salvador! Salvador! Da minha vida! Da minha vida! Do meu coração! Do meu coração! Hoje! Escreve! Escreve! seu nome! Meu nome! No livro! No livro! Da vida! Da vida! A minha vida é sua, Jesus! Minha vida é sua, Jesus! Ai, Mãozinha! O Mãozinha tá feliz! Eu também! Ai, a do Senhor! É a nossa força! Nossa! Olha! O Mãozinha falou! Você viu? Olha, Índioquinho! Agora você tem vários amiguinhos! Tem um monte de amiguinhos! Conheceu o Mãozinho, né? Na tribo! Tem o Mãozinha, que o Mãozinha trouxe ele pra nossa! Nossa! Pra vir aqui, ouvir a palavra, ouvir a palavra de Deus e depois ele vai poder levar lá pra tribo, né, Mãozinha? E assim, você vai poder contar pra todo mundo o quê? Que Jesus é bom demais lá na tribo! É, isso mesmo! O Mãozinho vai contar que Jesus é bom demais! Ai, caramba! Eu tô muito feliz com a Drangulina! Eu também! Glória a Deus! Obrigado, Mãozinha! Verdade, olha! Vamos cantar então que Jesus é bom demais? Vamos! Eu vou falar pra todo mundo que Jesus é bom! Eu vou falar pra todo mundo que Jesus é bom! Eu vou falar pra todo mundo que Jesus é bom! Jesus é bom demais! Eu vou falar na tribo, Mãozinha! Eu vou falar na minha tribo que Jesus é bom! Eu vou falar na minha tribo que Jesus é bom Eu vou falar na minha tribo que Jesus é bom Jesus é bom demais Eu vou falar pra mãozinha que Jesus é bom Eu vou falar pra mãozinha que Jesus é bom Eu vou falar pra mãozinha que Jesus é bom Jesus é bom demais Ai, Indioquinho, tamo muito feliz Dá um abraço no Indioquinho aqui Oi, que legal É, a mãozinha Muito obrigado por receber Indioquinho com tanto amor Tanta felicidade Indioquinho muito agradecido Ai, que bom E o mãozinha, todas as vezes, ele falou que ele pega você Ele te ajuda e traz você, mãozinha Verdade Tá bom? Tá bom Então, a gente volta no próximo episódio No próximo culto, né, pra saber Você vai voltar? Vai Vocês deixam eu voltar? Não sei, pode voltar, mãozinha Você me traz mãozinha de novo? Mãozinha falou que ele vai te buscar, que ele te traz Agora, é amigo dele, o mãozinha falou, olha isso É amigo nosso É isso mesmo É amigo dos nossos amiguinhos lá na casa Coloca aí, ó Se vocês gostaram do Indioquinho, isso aí E quem será o mãozinha? Quem será o mãozinha? Quem será o mãozinha? Quem será o mãozinha? Não pode falar, né, Caco? Verdade E nós queremos agradecer de verdade por você receber Jesus Isso mesmo E entender que o grande livro, a palavra de Deus, muda a nossa história e a nossa vida E agora chegou a hora de dizer tchau, Caco É verdade Ai, Caco Poxa vida, viu? A gente volta, pessoal A gente volta outro dia com o Indioquinho A gente volta Com mãozinha Tchau, mãozinha Um abraço Jesus é bom demais Tchau, tchau Ai, que legal, mãozinha Muito bom vocês serem vindo Tchau, tchau